O Anápolis contra-ataca e o Wellington faz um golaço e deixa tudo igual, 1x1. Jogada pela direita, o cruzamento, a falha do goleiro André Dias e Luciano. O artilheiro do campeonato está lá para conferir. Vila Nova 2x1 no tempo normal. A decisão vai para a prorrogação e o Gilvan faz o gol do título. Vila Nova 1x0, Vila campeão goiano de 1995.